Tá gravando? Eu tô com um parabéns com caratinha Me dá um aí Meu privilégio acabou Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Bota aí também Bota aí também Bota aí também Baixa A gente tem impacto Na garantia do nosso sujeito Por exemplo, uma discussão bancária Na nossa inserção no mundo do trabalho Eu tenho tanto ouro, que eu não sei o que fazer. Você não pega isso. Beleza. Eu não entendo o meu zé. Mentira. Tô na cara deles. Eu vou tacar uma bola de fogo lá. Eu tenho uma. Bora tacar mais dois? Um abraço. Quem taca? Eu tinha tacado, só que a bola de fogo bugou. A minha também não govei. Fez dado dano em mim. Fez nem explodir. Mas quem me deu dano? A bola de fogo. Ah, foi a bola de fogo. Quebra lá a cama deles. Eu tô com um TNT. Eu tô com cinco horas. Nunca te escutou na minha vida. Eu já tive. Nossa, errei. Como é que erra? É impossível você errar. Acertar que a dobra. Ui. Nossa, o que? Tem 17 minutos. Aço. Ih, bota o boneco. Eu tô com um boneco. Aço, não. Agora foi. O meu boneco já acabou. Sabe o que é com a sal? O que? Eu botei o boneco. Eu me desresgava. Sem eu ter botado. Me dá um parapente. Tu sempre. Vem. Sai, Aço. Vem. Vem aí. Me dá um parapente. Que eu tô fraco. Vem. Oro é uma coisa. Que eu só tenho... Vem. Vem. Eu tenho um pouco ouro. Ah, eu já saí daí, já. Vem, Aço. Eu tô aí pra tu. Pra tu. Vou te dar um parapente. Que eu tô no privilégio. Dá um ouro também, que eu tô com pouco. Ah, eu tenho um ouro. Você tem oito? Dá aí. Nossa, já dá pra ficar afundado. Você tinha muito ouro. Não. Eu tô com uma bode... Lá, a gente já tá com uma bode de fogo neleão. Você deu uma ponderada, você viu? Ah, olha. Mas minha vida já tá recuperada. Não, não é calma. Opa. Olha o chão. É que hoje vai ter a festa de novo. É, já tá rincando. Já? Não. Não, eu vou querer isso. Pede. É algo, uai. Bora, o cinza também... Eles acabam... Ih, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Deixa que eu acabo. Então, ele aqui. Não sei. Ele tá ainda nessa cama, duro. Eu vou me jogar, que eu tô com o parapente. Vai, vai com tudo, vai com tudo. Eu tô indo atrás. Eu tenho o parapente também, mas eu tô indo com tudo atrás. Então, vai. Vai com tudo. Eu vou cortar o caminho. O parapente. Ai, tá ficando. Não. Ele ainda não chegou. Vai, babu. Vai para baixo. Vem, faz. O que é essa? A radia é essa? Mas vem logo, vem. É, ficamos sem cama. Você fica parado. Você fica de bobeira. Eu tô te... Eu tô precisando de ajuda. Morreu. Se eu morrer... É sério. Na vida real, eu vou te dar um tapa. O cara tá fugindo. O tribo do Ronaldinho Gaúcho, cara. Vai, tampa ele aí. Tampa ele aí. Gente, eu acho que nós ganhamos a parte. Bora matar ele aqui. Taca aí, taca aí. Tá indo pra aí. Vai, vai. Eu tô tão peito por aí que eu tô querido por aqui. Que cara tem, mano. Eu cortei a caminha. Eu vou quebrar logo os amarelos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Taca aqui embaixo. Não vou morrer. Ih, mataram o Redditor. Vem, vem, eu vou morrer O amarelo tá vindo, corre, ele tá atrás de você Não Não Morri Lembra do tempo do parapente? Eu já tinha acabado de usar um Bora outra partida? Hum? Mas o cara era... O cara era pro Você tá irritado, não é? Tá Você acha que eu também não me irritei? Eu tô te chamando... Mas vem aqui, vem Wester Não, espera chegar um Dima aqui Eu acho que isso também irritou também A casa de baleia foi proibida no Brasil em 1986 Não, isso atrapalha Eu tava precisando de ajuda também Acho que eu fiquei irritado Aproveita meu Wester Vem, vem, vem Wester Pera, nação Dima Eu falo, não vou ficar sem cama Vai sem cama Tô, tipo, tô nem aí Hã? A Petrobras anunciou novos reajustes dos combustíveis Mas nós não estávamos com o cara pronto Os cara era tudo pronto Fala Eu não ia ficar sem cama Mas tá tipo... Que nem aí Desde janeiro O diesel já subiu 65% E a gasolina, 73% A Petrobras é do ponto de gestos Reflega parte da alta do petróleo no exterior E da parte... Não tá chegando pra mim E nesse momento O alinhamento do mercado... É...